Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos na sequência com mais um vídeo, roda a vinheta pessoal, meus amigos, meus colegas, meus irmãos eu agora vou estar desenhando aqui uma partida direta não porque eu vou dar um enfoque muito grande na partida direta mas pelo menos para estar localizando alguns equipamentos que vai nessa partida direta então vamos iniciar aqui o desenho aqui nós temos por exemplo uma fase que seria 220 volts uma fase com a outra fase né então aqui eu teria por exemplo aqui ó um disjuntor teria o disjuntor descendo mais aqui embaixo eu teria uma votoeira normalmente fechada descendo mais embaixo que eu teria outra votoeira normalmente aberta seria o botão de impulso fazendo, puxando aqui de lado que eu tenho aqui um contato eu tenho um contato descendo mais aqui embaixo eu tenho aqui a bobina do contator seria A1 descendo aqui A2 e logo embaixo eu teria outro cabo aqui seria também uma outra fase outra fase então aqui nós temos a votoeira aqui nós temos outra votoeira também aí nós vamos colocar aqui o nome S aqui como K K1 esse contato aqui seria um contato de K1 esse contato aqui a numeração dele seria 13 14 certinho? então tá eu vou estar falando agora mostrando agora alguns equipamentos essa parte aqui você está vendo esse desenho aqui nós teria por exemplo a bobina do contator então você estaria alimentando esse ponto aqui que seria vamos imaginar aqui o A2 e esse outro ponto aqui que seria o A1 então isso aqui é a bobina do contator então você analisa que a alimentação da bobina ela é separada da parte do mecanismo então a bobina pode ser alimentada com uma tensão e o contator trabalhar com outra tensão a parte de força do contator e a parte auxiliar então essa parte aqui é a bobina quando você faz isso aqui você está alimentando essa bobina do contator que vai fazer aquele mecanismo fechar e abrir então essa bobina você está alimentando aqui nós estamos falando do contator nós estamos falando dessa peça aqui onde nós temos aqui o A1 e o A2 aqui embaixo uma bobina em 220 volts então ela estaria alimentada por exemplo uma parte seria o A2 e outra parte aqui que seria o A1 estaria mais ou menos nessa condição que vocês estão vendo aqui então isso aqui se trata da bobina do contator não tem nada a ver com a parte de força do contator então a bobina é separada do demais mecanismo ou seja a bobina ela estaria fazendo isso aqui ela teria um mecanismo que o que vai empurrar os contatos contato fechado aí você tem outro aqui contato aberto seria assim então aqui nós teria aqui 21 aqui nós teria 22 aqui nós teria 13 e 14 então quando essa bobina aciona o que ele faz? ele abre esse contato aqui e fecha esse contato certo? todos os contatos que termina com 1 e 2 eles são contatos normalmente fechados todo contato que termina com 3 e 4 são contatos normalmente abertos certo? eu vou mostrar eu mostrei essa parte vou estar mostrando pra você o que é essa botoeira então você teria uma botoeira pra essa parte aqui e a outra botoeira pra essa parte aqui um contato dessa botoeira é um contato normalmente aberto e um normalmente fechado quer dizer você pode apertar uma delas que é esse aqui ele bate quando você tira o dedo ele volta é contato de impulso você bate ó você põe o dedo tirou ele volta põe o dedo tirou ele volta então é uma botoeira que você vai usar um contato fechado e um contato aberto aí você pode fazer desse aqui até aqui um jumpzinho né pra alimentar a outra parte da botoeira ó contato normalmente aberto e também fechado então seria uma coisa assim ó a botoeira pra colocar aqui nesse ponto né aqui em cima o disjuntor de comando aqui em cima nós teríamos o disjuntor de comando que seria uma peça assim ó o disjuntor onde você tem a teclinha pra ligar e ligar se o nosso circuito é um circuito é bifásico nós temos dois contatores pra cortar o circuito se ele for monofásico nós temos um só pra cortar o circuito então vai uma pecinha nesse local aqui seria essa pecinha que tá aqui ó certo aí nós teria a alimentação 220 e aí embaixo 220 seria uma fase fase R e fase S então isso aqui tá mais ou menos um comando de uma partida direta então o que acontece com a partida direta quando você dá um pulso nesse botão esse contato aqui aciona esse contato 13 14 fecha que nesse caso ele estaria aqui ó fecha e aí a partida se mantém ligada é só pelo contato de selo que seria esse contato aqui ó só pelo contato de selo quando você vai desligar a partida você dá um toque aqui ó ele abre o contato de selo parou a partida fica aberto só se você der outro pulso é que ela vai ligar novamente o contator ok e aí Obrigado.